Há três anos, Nova Friburgo foi cenário da maior catástrofe climática do país, a sétima maior do mundo. Em praticamente 12 horas de chuva intensa, a cidade foi parcialmente destruída. Com um grande número de pessoas morando em áreas de risco, o saldo de mortos foi alarmante, cerca de 500, número divulgado oficialmente. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. O evento gerou uma série de demandas ao poder público. A reconstrução da cidade demorou a iniciar e foi marcada por desvios de verbas, exoneração de secretários e afastamento de prefeitos. Nestes três anos, a nossa equipe visitou diversos bairros. Investimentos estaduais e federais resultam em obras de contenção de encostas, dragagem de rios e construção de moradias. Intervenções que demoraram a começar. A cidade recebeu visitas importantes. O vice-governador vistoriou os canteiros das novas moradias. A gente quer entregar cerca de 50 casas aqui até o dia 16 de maio. A presidente do INEA, junto com o secretário estadual de meio ambiente, também esteve na cidade e conferiu de perto os trabalhos no Corrego Dantas e em Conselheiro, bairros mais afetados pelas chuvas. Estão andando bem. Nós temos aqui no Bengalas uma solução construtiva bem mais rápida do que a que estava sendo prevista inicialmente, com esse equipamento que foi trazido para cravar esses perfis. A demora na conclusão das moradias para os desabrigados chamou a atenção de uma comitiva dos direitos humanos. Nós fazemos parte de uma comissão de defesa dos direitos da pessoa humana e considerando que a moradia aqui é uma obra pública, nós não entendemos o motivo pelo qual nos foi obstado o acesso a essa obra, que afinal de contas é da sociedade. E quantos desabrigados? Mais de 4 mil famílias perderam suas casas. Outras milhares ainda vivem em áreas de risco. Nem todo mundo conseguiu aluguel social ou indenização. Minha casa está nessa situação. Não consegui receber aluguel social, botei na justiça. Eu corri atrás de tudo que eu podia e não consigo ajuda de ninguém para tirar um caminhão de terra da minha casa. As moradias demoraram, mas chegaram. Mais de 900 unidades foram entregues. Número que não atende toda a demanda. Mesmo assim, é o maior investimento em habitação para desabrigados do estado do Rio. Ao final do projeto serão mais de 2 mil moradias. Como é que é para você agora receber esse apartamento depois de tudo que vocês passaram durante a tragédia? Nossa, é um sonho realizado. Depois de tudo que a gente passou, aquele sofrimento, e hoje está, graças a Deus, recebendo outro imóvel. É muita felicidade, porque esperamos bastante por isso. Graças a Deus conseguimos. Em novembro de 2012, a demora na construção de muros de contenção levou ao desmoronamento de um paredão de pedras na comunidade do Três Irmãos. Um susto para os moradores. Estas pedras, com muitas toneladas, rolaram, causando pânico e muita correria. Um cinegrafista amador registrou esse momento. O Ministério Público apontou mais de 200 encostas vulneráveis no município. Estado e governo federal construíram muros no centro da cidade e em Conselheiro Paulino. Foram mais de 200 milhões de reais em recursos. Mas outras comunidades não foram atendidas de imediato. Os moradores da Granja do Céu estão cansados de ouvirem promessas. A chuva dessa madrugada provocou novos deslizamentos e a rua será interditada. Uma pedra com cerca de 300 quilos deslizou e outras três ameaçam cair. Esse é um problema que tem já um certo tempo, vem um certo tempo acontecendo. O talude já está se despregando, tem uma fenda grande lá em cima. À medida que chove, a água penetra, ele vai se despregando. Ninguém tem pena do ser humano. Agora estão achando que a gente tem que voar, passar pelo mato. Não tem como. Basta olhar as encostas ao redor do bairro para perceber que obras de contenção precisam ser realizadas urgentemente. O INEA está fazendo uma parte, que é a parte dos rios. Só que ainda tem muita coisa que precisa ser vista, revista. E estão paralisadas as obras. Obras no rio e casas interditadas. Moradores do Quargo Dantas convivem com o impasse sobre suas moradias. E as encostas ainda estão em risco. Estamos sem água, sem aluguel social, sem ter para onde ir. Tem os meus filhos que são menores e eu fico sem saber o que fazer. Quero aluguel social até terminar a obra da pedra. Terminando a obra da pedra, eu quero a minha casa e meus filhos também querem a casa deles. Não recebi indenização, eu não recebi aluguel social, eu não recebi nada. Eu tive que voltar para a minha casa, morro de medo do rio. Situação parecida no Jardim Califórnia. A construção do Parque Fluvial acontece em ritmo lento. Enquanto isso, o bairro está abandonado. Esta foi uma das áreas mais afetadas durante a tragédia de 2011. Aqui, dezenas de imóveis foram soterrados por um grande deslizamento de terra. Outros continuam no alto da encosta, pendurados. E apesar de interditadas, muitas pessoas voltaram a morar nestas casas. E como se não bastassem os problemas da comunidade, as regiões mais baixas, como esta aqui, estão virando depósito de entulho e lixo. Abandono também no bairro Vilaje. Nenhuma encosta recebeu contenção. Caso as obras não sejam iniciadas, as entidades públicas poderão pagar multa diária de R$ 5 mil. Segundo a juíza, há recursos suficientes no orçamento estadual para a execução das obras. Consta ainda na ação que somente este ano, mais de R$ 656 milhões serão investidos em programas de recuperação das localidades atingidas por catástrofes. Pontes ainda improvisadas e outras prontas, demolidas. A exigência foi do INEA. Em Conselheiro Paulino, pelo menos duas foram reconstruídas. Cerca de R$ 2 milhões foram investidos. Comerciantes e moradores aguardavam ansiosos pela liberação do local. Dificultou bastante ela ter ficado fechada e tal. Acho que facilita essa entrada e une mais os bairros. Acho que para a gente vai voltar o comércio a ser como era, vai voltar a economia daqui a funcionar direitinho. Apesar dos impasses e da demora no início das obras, nunca Estado e Governo Federal investiram tanto na cidade. Em habitação, são mais de R$ 300 milhões. R$ 230 no Parque Fluvial do Rio Corrego Dantas. Mais R$ 200 no Rio Bengalas. E outros R$ 400 milhões em contenção de encostas. Agora, a expectativa da população é que os trabalhos sejam realmente concluídos.